oração da proteção divina Deus Pai do céu te abençoe e cuide de ti que ele esteja na sua frente para mostrar o caminho correto atrás de você para reforçar suas costas para todos os desafios de sua vida que ele esteja acima de você para te proteger contra os perigos e sofrimentos Deus esteja em você como chama ardente que a luz dele ilumine sua vida e te aqueça que o Senhor Deus te cerque de todos os lados e estenda as suas mãos sobre você Deus te dê sempre como presente a paz, saúde e o amor Amém Amém